Vigida O que tu queres é me fracassar Mas seguirei o meu destino Enfrentarei até a morte Pois não me queixo da minha sorte Os nossos filhos não podem pagar Por um erro de matrimônio O nosso sonho foi nos casarmos Para nunca nos separarmos Vigida O meu destino Enfrentarei até a morte Pois não me queixo da minha sorte Os nossos filhos não podem pagar Por um erro de matrimônio O nosso sonho foi nos casarmos Para nunca nos separarmos Para nunca nos separarmos Para nunca nos separarmos O nosso sonho foi nos separado